Na madrugada desta sexta-feira, no Hospital Municipal, aqui em Rolim de Moura, uma paciente foi assaltada. Por volta das duas horas da manhã, ela estava no quarto, no leito do hospital, acompanhando a sua mãe, que realizou um procedimento cirúrgico, quando dois indivíduos, segundo informações supostamente menores de idade, invadiram pela janela o hospital. Segundo a vítima, os meliantes levaram a bolsa, celulares e também uma quantia em dinheiro. Revoltada, a vítima cobra providências da Prefeitura. Ela ressalta, a Prefeitura Municipal, a direção do hospital e autoridades competentes precisam fazer alguma coisa urgente quanto à segurança dos pacientes que aqui utilizam o hospital municipal. Procuramos a direção do hospital, mas eles não quiseram gravar a entrevista. E nos informaram que as imagens de segurança estão sendo analisadas, que foi aberto o boletim de ocorrência e agora cabe às autoridades competentes darem continuidade às investigações.